Música 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 Meu Deus, meu Deus Meu Deus Música 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 O que importa é que não chegou a poder ser o primeiro pecado Mas eu mudei com que eu te venho a fazer quando eu consegui Suas amigas iguais, vocês têm que ser a boata de desagradar O que importa é que não chegou a poder ser o primeiro pecado Mas eu mudei com que eu te venho a fazer quando eu consegui Suas amigas iguais, vocês têm que ser o primeiro pecado Mas eu mudei com que eu te venho a fazer quando eu consegui Suas amigas iguais, vocês têm que ser o primeiro pecado Vou atrás de você que morreu a noquecer E a minha história não me enxerga Felicidade para mim e a poder sonhar Faz o amigas iguais, vocês têm que ser o primeiro pecado Vou atrás de você que morreu a noquecer E a minha história não me enxerga E a minha história não me enxerga Tá, foi! Aplausos